O IPTU na Praia da Esplanada tem sido motivos de reclamação da população. Em alguns casos aqui, o valor do IPTU aumentou de forma que a população não está gostando. Nós conversamos com algumas pessoas aqui da praia e elas relatam que qualquer serviço que elas fizeram na casa, como uma troca de janela ou até mesmo uma pintura, veio uma cobrança de um valor extra. E aliás, para que você paga o IPTU? O IPTU é para melhoria, é para que você tenha reconhecimento da sua localidade. Por exemplo, aqui onde nós estamos é o centro praticamente do Balneário Esplanada. E você nota que já aqui há um descaso da prefeitura. O pessoal reclama do recolhimento de lixo, o pessoal reclama de algumas ruas aqui da Esplanada. E nós andamos por mais de meia hora aqui na praia e não encontramos uma viatura da polícia militar em relação à segurança. Pois é, esse posto que você está vendo as imagens foi assaltado há poucos dias atrás. É no Olho d'Água, próximo daqui. De lá levaram uma quantia de dois mil reais, cinco elementos, entraram no posto, assustaram a dona com a criança. Enfim, nós então saímos na praia da Esplanada em busca de segurança. E pasmem, rodamos a praia inteira e não cruzamos com uma viatura da polícia militar. Isso que nós estamos no veraneio, onde há uma movimentação maior de turistas. Agora, o IPTU é o que mais está causando a indignação da população desta praia. Já tem lideranças querendo fazer abaixo-assinado, protesto, porque o valor que veio esse ano aqui para os moradores do Balneário Esplanada realmente está fora de cogitação. Olha, o José Simão é um dos empresários aqui da Praia da Esplanada. Ele tem essa loja de material de construção já há praticamente 35 anos. Ele conhece melhor que ninguém a praia aqui. Zé, há uma indignação muito grande em relação dos moradores com a cobrança do IPTU, do novo valor do IPTU. Por que esse aumento? Por que esse absurdo de cobrança? Olha, isso aí eu não sei o que o prefeito está pensando com isso, a prefeitura, porque toda a melhoria aqui a prefeitura não fez nada. Aqui todo o calçamento foi a população que faz, o morador, um faz uma parte e outra outra e a prefeitura não ajuda com nada. Então é benefício para a prefeitura que está todas as ruas calçadas e evita serviço dele. Eles não vêm fazer nada. A única coisa esse ano que fizeram era a recoleta do lixo. Mas mesmo assim, coleta de lixo que não agradou, que teve reclamação. Tem reclamações. Mas o que melhorou um pouco esse ano foi isso aí. Se melhorou a coleta de lixo, tem reclamação. O restante então? O restante não. Eles fizeram um recadastramento agora em outubro, setembro, outubro. E justamente esses impostos altos que agora eles mandaram um boleto para te pagar em menos de 30 dias que se não entrava com o protesto já ia para o endividativa. Eles já fizeram isso aí. Só que não tem cabimento dois impostos no mesmo ano. Agora eles, com esse imposto que eles cobraram de quem já pagou, agora no IPTU vem o dobro, né? Porque vem aquilo ali mais o dobro do imposto. Mas vem cá um pouquinho, Zé, porque senão a gente foge aqui. Vem cá. Vamos tentar entender essa história. Bom, o IPTU, você disse que só o teu IPTU aqui aumentou 3 mil reais. Isso, não. O IPTU não. Ainda sem o IPTU. Aumentou 3 mil, na obra não foi feito nada. Está desde 19 anos pronta, não foi aumentado um metro sequer de construção. E eles estão cobrando 3 mil reais. Não sei a cargo do que eles estão fazendo isso aí. Mas esses 3 mil reais é referente a o que essa cobrança? Diz eles que é um reajuste, sei lá o que houve ali. Mas, por exemplo, eles podem cobrar de uma construção que se eu tivesse aumentado, tudo bem. Eles poderiam cobrar. Estão cobrando isso como se fosse um alvará? Um alvará. Isso aí é um alvará. Porque, pelo que eu conversei com vereadores, não foi aprovado nada na Câmara. Então, estão cobrando isso aí por conta própria. Então, na verdade, são 3 mil reais desse alvará, que você está dizendo, e mais o IPTU. Quanto que vende o IPTU para você aqui? Olha, eu não peguei ainda, porque eu não vou pagar isso aqui. Eu vou entrar na Justiça. Até sexta-feira vai ter uma reunião. Eu levei para o advogado hoje. 11 horas ele vai me dar um retorno. E vamos fazer uma reunião no Salão Paroquial para entrar. Se tiver que depositar, depositar na Justiça. Certo? Mas vamos contestar isso aí. Pois é. Me falaram, e a gente veio aqui porque veio muita denúncia para a gente em relação a isso. São muitos moradores indignados. Dizem que até a troca de uma janela, a pintura de uma casa, tudo isso entrou nessa cobrança. Eu tenho uma casa ali que já tem 30 anos, o meu filho esteve na prefeitura, lá consta como se a casa não tivesse reboco, não tivesse janela, nada. Isso é um absurdo, uma casa que já estou morando há 30 anos nela, tá? Foi feito uma... aumentada uma parte em 2006, foi feito um regaçamento, então aquela parte entrou na... no... como aumento, velho, cobraram imposto a mais, tudo bem. Foi aumentada a casa. Aquele valor aumentou. Tem senhor aqui que eles estão cobrando a casa com 118 metros quadrados. Ele já está pagando esse imposto há vários anos. E agora aí eles alegam que não, que não tinha. Eles disseram, como não tem? Olha aqui o meu carnê de IPTU, para ver se não estou pagando com 118 metros quadrados da casa, que ele mexeu. Então nós temos lá, está todo mundo revoltado, porque isso aí não é justo. Eu acho que eu tenho que depositar em juízo se tiver, o que vai ser feito é... o juiz vai decidir. Bom, a reunião é sexta-feira agora. O advogado vai me ligar agora às 11 horas e aí sexta-feira a gente vai fazer a reunião. Com os moradores na praia. Com os moradores. Aproveito com... Fora, né, o que tem... aí a gente vai pôr na rádio, no Uruçanga, o pessoal que vem aqui para entrar, fazer uma entrada com a ação coletiva e ver o que que dá. Então aproveita e já chama o pessoal aí. É não, estamos convocando para todos os que não pagaram, que não concordarem, para vir na reunião e a gente tomar uma posição. Entrar na justiça, se tiver que depositar em juízo, gente deposita e depois vai... vai correr. Porque a prefeitura aqui no nosso balneário não foi feito nada. Tu vê que foi esse recadastramento que eles alegam, foi feito no Campo Bom, até o balneário explorado, só. A praia de Jaguaruna, Camacho, as outras praias todas, não foi feito nada. Então o que que tem? É que aqui tem poucos votos, então é fácil aumentar o imposto. Lá eles não fizeram. No centro eles não fizeram nada, não fizeram o mesmo recadastramento. Dizem que vão fazer depois, isso aí é papo furado. Tá bom, então tá aqui um empresário que tem o seu estabelecimento aqui na praia, reunião na próxima, nesta sexta-feira aliás, para discutir esse assunto desse imposto do IPTU que está revoltando os moradores daqui. Como ele mesmo falou, somente aqui no comércio dele houve um aumento de 3 mil reais. E agora eles convocam um advogado e com certeza a comunidade parte para a justiça. Olha, o seu Pedro Coradelli também é um dos veranistas aqui na praia da Esplanada. E ela acabou de retirar agora o seu carnê do IPTU aqui da Esplanada. Seu Pedro, o senhor pagava antes quanto? R$ 296,00 eu paguei no ano de 2019. E aí veio um recadastramento para pagar até 13 de dezembro de mais R$ 360,00, referente a 2019. Aí eu fui hoje na Prefeitura de Jaguaruna, peguei o IPTU 2020, que veio para pagar em cinco vezes de R$ 140,00, que dá R$ 700,00. Bom, então R$ 2.200,00 e R$ 700,00, né? O recadastramento, senhor, qual foi a alegação que eles deram? Olha, só disseram que houve um recadastramento, também não deram explicação. Aumentou a casa? Oi? Não, não houve aumento. Nos últimos seis anos não teve aumento nenhum da casa. O senhor andou pintando, trocando janela? Não, troquei janela, só pintura. Só fiz pintura nova. O senhor está pagando pela pintura? Estou pagando pela pintura. E eu acho que eles consideram o calçamento que passou na frente da minha casa há dois anos atrás, que nós que pagamos 100% do calçamento, nós moradores, veranistas que pagamos, eles consideram que a casa valorizou, porque passou o calçamento. O calçamento foi nós que pagamos. Recolhimento de lixo, tá bom? O recolhimento de lixo não pode se queixar. O recolhimento de lixo passa duas vezes na semana, até esse a gente não pode se queixar, não. Tem algumas pessoas ainda que reclamam disso na praia. É assim, duas vezes por semana, mas quando chega na época da temporada, teria que passar mais vezes, porque muita gente acumula muito lixo. Com certeza, alguém ainda reclama nesse sentido. Bom, está aqui o senhor Pedro Coradelli, né? Ele que é de Lauro Miller, está aqui a demonstração, né? 300 reais aí do recadastramento, ele pagava um imposto, um valor, e agora houve um aumento aí de mais de 100% aí em relação ao pagamento de 2020 do IPTU. Se eu ficar aqui na praia e conversar com 100 pessoas, 100 pessoas vão falar a mesma coisa. população indignada, IPTU caro, recadastramento. E agora os moradores devem entrar na justiça para tentar reverter esta situação.